Olá, o vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, mandou notificar o Ministério da Saúde para que preste informações sobre a situação da distribuição de vacinas contra a covid-19. As informações serão analisadas no julgamento do mandado de segurança, em que o governo do Distrito Federal pede o envio de mais de 292 mil doses que teriam deixado de ser entregues. No mandado de segurança, a Procuradoria-Geral do DF aponta erros na projeção de doses em relação à real necessidade da população. Após o recebimento das informações do Ministério da Saúde, o ministro Jorge Mussi decidirá sobre o pedido de eliminar no mandado de segurança. E o ministro Jorge Mussi, também no exercício da presidência, indeferiu a eliminar em habeas corpus que pedia a libertação de um homem preso preventivamente dois dias após o assalto cometido contra uma agência do Banco do Brasil em Santa Catarina no ano passado. Na denúncia, o Ministério Público destacou que o assalto entrou para a história como o maior roubo do Estado, com prejuízo estimado em R$ 125 milhões. Segundo o ministro, o excesso de prazo na prisão preventiva, uma das alegações da defesa, não foi objeto de análise por parte do Tribunal de Justiça catarinense, motivo que impede especialmente em eliminar a apreciação do tema. O pedido será analisado ainda pela sexta turma. E o empresário investigado na Operação Black Flag, que apura a ação de um grupo suspeito de praticar crimes contra o sistema financeiro nacional, teve o pedido de eliminar em habeas corpus negado. O empresário está preso preventivamente e as investigações apontam que ele atuaria como articulador da organização criminosa. Ao negar o HC, também no exercício da presidência, o ministro Jorge Mussi entendeu, entre outras coisas, que a prisão preventiva foi decretada com base em indícios suficientes acerca da materialidade e da autoria dos crimes. O mérito do pedido de habeas corpus será analisado pela quinta turma. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti